Eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu passei o jantar complet, estudo sem noção WM, agressivo, estamos juntos Pedro C.B. de Aracati A gente nunca deu certo, não aguentava mais Nesse briga cê para, vai, volta, nesse entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, na prisão me levei Bem-vinda, liberdade, aconso pra mim Pois eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Olha que vida de solteira é mais gostoso Segura só o CD A gente nunca deu certo, não aguentava mais Nesse briga cê para, vai, volta, nesse entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, na prisão me levei Bem-vinda, liberdade, aconso pra mim Pois eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo porque Vida de solteira é mais gostoso Eu passei no louco de CD Rafael, CD, está comigo Chiquinho, Moral, CD Abelardo, gravações Cabeça no cabelo Toca, Marcol, no paredão, sim Pra Jesus Enio, Moral Caiu, play, divulgações, está comigo Segura, Newton, divulgações Eita, porração Segura, Renato, rapadilheiro Toca, em mim, do paredão Churrasca, cari, pizzaria, dona, milho e guap Pedros, pibês, de aracate Para, deixa pra brigar depois Pensa logo O que lembra nós dois O que te trouxe aqui Te fez gostar de mim Lembra o primeiro beijo Que você disse E pediu o segredo Tá guardado aqui dentro Tá trocado aqui dentro Faz os passos comigo A gente brinca na cama A muda de face Pula pra parte que a gente se ama Faz os passos comigo Olha o tempo que a gente perdeu Abra a porta do peito Fecha o quarto E deixa o meu coração Belado, D Vem, Vem, Vem Belado, D Pensa Puxa a perna do acordeão Centejo, Zé, Banda, Vem A boa namorada, Norma Vem, 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 Vem A muda de face Pula pra parte que a gente se ama Faz os passos comigo Olha o tempo que a gente perdeu Abra a porta do peito E fecha o quarto E deixa o meu coração Belado, D Belado, D Belado, D Belado, D isho, Zé Por favor Toca Balcedro do paredão Emerson C2 Olha o paredão Posto pessoa botando pressão Baredinho, nave, som, gravações Flex C2 Eita, minha profissão agora é ser raqueiro Composição da minha parceira Natalia do Fortinho O patrão já avisou, vamos arrumar a tropa, preparar a celia rei O que a espora tá na porta, pode guardar o rebote, hoje eu vou de caminhão Vai ser três dias de festa, derrubando o boi no chão Estilo capa loca, meu cavalo é treinado, derruba na canhota, meu raqueiro é testado A senha tá batida, caçou atrás, mas na cerveja vou rasgar, solada, porta agarrada A melhor festa do mundo, eu não troco por nada, respeito o futebol, mas meu esporte é vaquejada Eu fui de faculdade, deixei de ser engenheiro, hoje eu sou formado e a profissão é ser vaqueiro A melhor festa do mundo, eu não troco por nada, respeito o futebol, mas meu esporte é vaquejada Eu fui de faculdade, deixei de ser engenheiro, hoje eu sou formado e a profissão é ser vaqueiro Ó que eu posso sair daqui meu parceiro saindo barro Doutor UTI, meu advogado Vem e descer, vem trabalhando, equipe raquejado Se deus é botando pressão, não tá excedendo O patrão já avisou, vamos arrumar a tal Pra pegar a sela e arreio que a espora tá na porta Pode guardar o repoca, hoje eu vou de caminhão Vai ser treia de festa, derrubando o boi no chão Estilo capa louca, meu cavalo é treinado É roupa na canhota, meu raqueiro é testado A senha tá batida que assim faz mais a cerveja Vou rasgar a sola da porta agarrada com a minha deda A melhor festa do mundo, eu não troco por nada Eu sei do futebol, mas meu esporte é vaquejada Fiquei de faculdade, deixei de ser engenheiro Eu sou formado e a profissão é ser vaque A melhor festa do mundo, eu não troco por nada Eu sei do futebol, mas meu esporte é vaquejada Fiquei de faculdade, deixei de ser engenheiro Eu sou formado e a profissão é ser vaque Vem, é senta, pega no raque Meu parceiro é manhã, o sonho, o raçante, tamo jovem Segurando o parceiro, sigo na divulgação de um pacudinho Vai, vai, tia que divulgação de é nome dele, galera, passa O parceiro, Diego Castro, de São Paulo Com a posição dele, não tem cedê Olha o paredão, meu moço aí Toca aqui no paredão da moça A de segunda a sexta-feira, minha rotina é trabalhar Mas quando eu chego em casa, a mulher vive a reclamar Vivo dizendo, eu sou rapariqueiro, toda noite em casa Eu chego, bebo, mulher, tu deixa disso Não me dê ideia, não, se eu cair na putaria Pra casa eu não volto, não sei Mulher, vê-se lágrado, meu pé, se eu quisesse A fariga que eu morava no cabaré Mulher, eu bebo com moderação Se eu quisesse morrer, bebo, eu ia lá no bar do João Mulher, vê-se lágrado, meu pé, se eu quisesse A fariga que eu morava no cabaré Mulher, eu bebo com moderação Se eu quisesse morrer, bebo, eu ia lá no bar do João Puxa, aperta o cordão, vai, vai Eita, porração Viciados em som com o motivo Galera massa, estamos juntos Equipe tá em todos, meu parceiro Paulinho Forrozeiro Lá de segunda a sexta-feira, minha rotina é trabalhar Mas quando eu chego em casa, a mulher vive a reclamar E vi dizendo, eu sou raparigueiro E toda noite em casa Eu chego, beba de segunda a sexta-feira Minha rotina é trabalhar Mas quando eu chego em casa, a mulher pode me arreclamar E vi dizendo, eu sou raparigueiro E toda noite em casa Eu chego, bebo Mulher, tu deixa disso, não me dê ideia não Se eu cair na putaria Pra casa eu não volto Ei, mulher, desse lagado meu pé Se eu tivesse a bariga, eu morava no cabaré Ei, mulher, eu bebo por moderação Se eu quisesse morrer, bebo, eu ia lá no bar do João Ei, mulher, desse lagado meu pé Se eu tivesse a bariga, eu morava no cabaré Ei, mulher, eu bebo por moderação Se eu quisesse morrer, bebo, eu ia lá no bar do João Vai, vai, vai Toca pro dinheiro, pai do amor Olha o céu, tá cavernoso e mudando pressão Segura a pau e o forrozeiro Toca meu parceiro, jato do paredão, marmoné Rico e da milha Ou do carão Segura meu parceiro, Ingo Carvalho Galera, massa de Caxias, Maranhão Júcio, esse é peso E poeira, sangue, jovem Pedro, cibia, de Aracis Finistro, aproveita, vaquejada, agora é lei É patrimônio cultural do meu sertão E de sinônio, porro, foi meu cavalo Tá no ponto, bota o vidro do repop Nós faz pra vaquejada Chegando lá, nós bota a cela Abre a cancela, pode soltar a boiada Vai descendo e trabalhando E a disputa é acirrada Tá no meu capa louco, cara Esse é show de raquejada, acaba não Acaba não É raquejada, é meu esporte É cultura do meu sertão Acaba não, acaba não, acaba não Vaquejada, é show, é festa É sem o outro tradição Acaba não, acaba não Vaquejada, é meu esporte É cultura do meu sertão Acaba não, acaba não Vaquejada, é show, é festa É sem o outro tradição Paredinho, lava jato, gordinho russa Poxa, pega o pardão Olha o paredão, moço Toca, é mesmo o paredão Celta, cadernosso, tá comigo O ministro aprovou E a vaquejada, agora é lei É patrimônio cultural do meu sertão E de semana eu corro Boa e meu cavalo tá no ponto Eu boto o tempo do revoco Mas vai pra vaquejada Pegando lá Pode botar a cela Abre a cancela Pode soltar a boiada Vai descendo e trabalhando E a disputa é acirrada Vai meu grapa louca Baquejada, é show, é festa É sem o outro tradição Acaba não, acaba não Vaquejada, é meu esporte É cultura do meu sertão Acaba não, acaba não Vaquejada, é show, é festa É sem o outro tradição Vaquejada, é assim Ele descendo e trabalhando Equipe de vaquejada O Silvio José Boa atenção, meu parceiro Cadu de Rugações O ECD Ô, que eu tô saindo Tá comigo, meu parceiro Tiago Barros Olha o Peugeot do Amor Mais um do Matheus Compositor Toca, meu parceiro Everson Vem ele rebaixa Dois dedos cheirando o chão Na mala tem o som que fecha qualquer paredão Se prepara novinha Vai começar o esquenta Já comprei uma guia e duas vezes que alimenta O conto traz o uísque Eu já comprei o gelo O views traz as mulheres Vai começar o desmantelo Eu gravo, toca pesado Comigo não tem caô Os Mets é que estralar É o Peugeot do Amor Uou, 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 uou É o vermelho da paixão É o Peugeot do Amor Uou, 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 uou É o vermelho da paixão É o Peugeot do Amor Uou, 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 uou É o vermelho da paixão É o Peugeot do Amor Uou, 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 uou É o vermelho da paixão É o Peugeot do Amor Se eu for o último meu de rogar, seguro meu parceiro Charlie Meu parceiro Francimar, galera, o máximo pra Cajus Farmácia São José, pra tudo que tá comigo Vermelho e rebaixado, eu deixei cheirando o chão Na mala tem o som que fecha qualquer paredão Se prepara novinha, vai começar o esquenta Já comprei uma guia e duas S e se alimenta No ponto traz o whisky, eu já comprei o gelo O views traz as mulheres, vai começar o desmonteiro Meu grato toca, pesa, domingo não tem caô Os meios chegam a estralar, é o Peugeot do amor Oh oh oh, é o vermelho da paixão É o peugeot do amor Oh oh oh, é o vermelho da paixão É o peugeot do amor Oh oh oh, é o vermelho da paixão É o peugeot do amor Oh oh oh, é o vermelho da paixão É o peugeot do amor Turma, o net tá comigo, meu parceiro sincero Segura a caixa de São Paulo Jô, tô dancedendo Sua música bando com Parceiro Serginho Filho S.S. Molduras Olha o paredão banal Meu parceiro Wagner Neto Tô... Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tô no altar E já vai começar Violino tocando A noiva do lado Coração acelerada Aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou Tem alguém com pressa União aqui presente Vale agora Oh cálice pra sempre Eu molhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Tô pena me olhando Ainda bem Caí da cama Com o celular tocando Pedro C.B.A. Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Sonhei que tava me sofrer Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Tem alguém com essa união Aqui presente Vale agora Oh cálice pra sempre Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Tô pena me olhando Ainda bem Caí da cama Tô com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Sonhei que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Que tava me casando E acordei no desespero Vida de casada é boa Só perto pra te sofrer Olha a paredinha Crede rápido Paredão cabuloso Olha o paredão mimoso aí O coça pancadão De caridade O que é que é que é O meu parceiro é Nilson Toca, Valcélio, paredão Fleram massa da esquina da ferragem Tamo junto Paredão posta pessoa Toca aí Raimundinho do caminhão de ouro Bota pressão Pizzaria Mariana tá comigo Meu parceiro branco Pizzaria Fornalena Segura a gude Paredinho do gordinho de russa Toca já aí Do paredão estourado de horizonte Meu parceiro não é tão rei Cumprindo Pizzaria 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 Alex, Zônio, Batuite, Santos, Pedro do Brinde está comigo, e o Rana do... Guarra, Casa Branca está comigo, meu parceiro Robson, galera massa, de Tabuleiro do Norte, se liga aí, ô, pega do Cite José, Pedro Cibérez, Diária Quetida, Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás, vou dar o que ela gosta, essa é minha proposta E pra ficar maluco, faz o VucuVucu Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação Menina, solta o caô e vem botar o terror Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação Menina, solta o caô e vem botar o terror E pra ficar maluco, faz o vucu-vucu Faz o vucu-vucu-vucu Faz o vucu-vucu-vucu Faz o vucu-vucu Faretão, NG, som Menina, cedeiro DJ Júnior, cedeiro Meu parceiro Vitorino Freires, o Maranhão Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Ou tá o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Ou tá o que ela gosta, essa é a minha proposta Vai, vai, pra ficar maluco Faz o vucu-vucu-vucu Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação Menina, solta o caô e vem botar o terror Eu já fiquei boladão, com uma nova sensação Menina, solta o caô e vem botar o terror E pra ficar maluco Faz o vucu-vucu Faz o vucu-vucu-vucu Faz o vucu-vucu Faz o vucu-vucu Olha a carreta de ouro aí botando pressão Tocando o sinto de José Mas aonde ele chega é muito desfeitado Pega logo a melhor mesa e a galera vai pro lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredo Mas aonde ele chega é muito desfeitado Pega logo a melhor mesa e a galera vai pro lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredo Olha que o dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Olha que o dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Sigo eu e minha parceira Maiara Lima Salão de beleza, espelho e espelho meu Pega no sinto de José Tocando o sinto de José Mas aonde ele chega é muito desfeitado Pega logo a melhor mesa e a galera vai pro lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredo Mas aonde ele chega é muito desfeitado Pega logo a melhor mesa e a galera vai pro lado A farra é garantida, não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredo Olha que o dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Olha que o dinheiro no bolso, as gata do lado Quem foi que chegou foi o empresário Equipe Cavalé do Gordinho E meu parceiro João Pitação Barmácio é São José e Baturité Olha a pegada, olha o suíto, olha a batida Graça aí, cantando o CD Acessórios do Gordinho em Monada Nova Boca, meu parceiro Everton Gigante pra linha mesmo Pedro Filipe, o Diário Agatinho Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Olha por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso que me ama Paredão e morro Diego Son Netão, rei dos gringos Fã, fã, cp Minho, só, menino Foi difícil Pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que rei que mais se ama Não esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que rei que mais se ama Não esquece tudo isso e vem com tudo aqui pra cama Olha por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Olha por isso que me ama Tantã, cê, dê Abelardo, gravações Antônio é o homem da Info de Céu É top, cê, dê o lado, seu parceiro, Rafael Fã, fã, fã Fã, 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 fã Fã, 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 fã Da sorte, todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro e é sucesso do povo Bode amigo me deu um conselho, bebo no dedo, bebo no dedo Vai, 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 vai Bebe, bebe, bebe E a novinha vai fazer o que? Desce, desce, vai Ó, tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser, ó, bebe, desce, vai Paredinha zunhada do teu pressão Meu parceiro da ilusão E a Racape, doutor Wilson, meu advogado Eu troquei o meu carro, não pode, disseram que o visto a sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Troquei o meu carro, não pode, disseram que o visto a sorte Todo mundo tá sem entender, minha mulher me mandou devolver Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro, sucesso do povo Devolvo não, devolvo não Meu bode é conselheiro e é sucesso do povo Bode amigo, me dê um conselho, eu mando um bebo, eu mando um bebo Desce, bebe, bebe, e a novinha vai fazer o que? Desce, desce, ó tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Dandando, cê desce, eu não leio Olhem as paredes, em cachaceiro botando pressão Johnson precisa Eu parceirozinho, em divulgação de pacote Já a divulgação de Campina Grande Segura meu parceiro Antônio Elda, irmão e céu É top celulares, meu parceiro Rafael também tá comigo Vítulos seguintes de Aracati Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração O amor há no peito da decepção E você foi Na minha vida A pior Inquilina E você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi despejada do meu coração O amor há no peito da decepção E você foi Da minha vida A pior A pior Inquilina O amor há no peito da decepção 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 Olha o amor há no peito da decepção O amor há no peito da decepção O amor há no peito da decepção Libera 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 E o bicho pega quando eu passo na minha nave Vai, tum, tum, ela segue o som do grave Tum, 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 tum É o som da minha nave Quando escuta o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Que estremece até o chão E o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sente o som do grave Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sente o som do grave Vai, tum, 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 vai Tum, 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 ela segue o som do grave Tum, 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 tum É o som da minha nave Vai, tum, 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 ela segue o som do grave É o som da minha nave, quando escuta o som tocar Elas começam a dançar, quando sentem a pressão Estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando eu sei o som do gato Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando eu sei o som do gato Ela segue o som do gato É o som da minha nave, meu parceiro Diego Son Segura junto os paredões de caixinhas O Paulo é CD's, LM Design tá comigo É mil divulgações, eu não me dele O Paulo é CD's, LM Design tá comigo O Paulo é CD's, LM Design tá comigo O Paulo é CD's, LM Design tá comigo Ela chama, sempre acompanhada com suas amigas Na festa ela faz a loucura Olha lá do pai se despede A noite promete Vai começar a aventura E ela é Tope, ela é Massa Na balada ela fica loucaça E ela é Tope, ela é Massa Arroba a cena por onde ela passa A bebe tudo que vê pela frente Ela é diferente, sempre descarta E amanhã vai rolar normalmente normal Virou a amigada, resta já Oh, pararapa, oh, pararapa Chama, ropa, bota a pressão Pã, pã, ô, pegada E joga o tablet vermelho Pra ela passar E hoje a noite vai aprontar O jogo de algum lugar Só pra relaxar E revelar até só chamar Sempre acompanhada com suas amigas Na festa ela faz a loucura Olha lá do pai se despede A noite promete Vai começar a aventura E ela é Tope, e ela é Massa Na balada ela fica loucaça E ela é Tope, e ela é Massa Arroba a cena por onde ela passa A bebe tudo que vê pela frente Ela é diferente, sempre descarta Amanhã vai rolar normalmente normal Virou a amigada, resta já Olha a pegada do filho de José Vai, vai Doutor Hudson, meu advogado Meu parceiro em agrocações De batom e técnico Olha o gol do Leleque de Piauí Botando pressão Toca a jorninha da parede De capista E aí E aí E aí E aí Obrigado.